Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vai de MTB, pô? Pô, eu ia de MTB, os caras furaram! Fizão no pelote? Vem, garoto! Beleza pura? O vídeo de hoje era para ser um Giggs de Z2 e Z3, na falta de companhia, acabei vindo com o pelotão. Vamos ver o que vai dar aqui na roda do pelotão. É, hoje tem um pelote grande. Daqui a pouco divide, hein? Bom, por enquanto a galera não gira, daqui a pouquinho abre a porteira, né? É. A volta vai estar puxada. A volta, quem sobrar vai sofrer. Bom, a galera começou a apertar um passo. Vou chegar mais para frente, que aqui já está chicletando muito. E aí para manter uma frequência é ruim. A volta e meia tem que estar forçando. A volta, vamos lá! E aí para para frente, que é um problema. Como aliás são? Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, hoje tá animado, hein? Z2, Z3 já foi pro saco. Faz tempo. Olha a cara de surpresa. Bora, Telsinho. Tá mal, quando que começa? Tá caro uma castanha em você, hein? Eu vi quem foi, mas eu não vou falar não. Passar na castanha, mas voando pra descrever. Bora, moço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá Aquela famosa castigada no final do morro Essa é uma tática muito utilizada em prova O pessoal bate no final do morro Para quebrar o pelotão É uma velha graça, quem vai voltar no pedágio? Não, não vai não Não, será essa aqui que volta no pedágio? Não, mas eles vão voltar no pedágio não O povo tá animado hoje A troca de posição frenética aqui 50 por hora Vento a favor Agora o bicho pega, vento contra Vamos começar os ataques possivelmente Bom pessoal, dá umas aceleradas Mas não firma Acho que Toda vez que vai revezando Quem pega a frente Dá uma forçadinha Mas é o vento contra Acabo botando o cara na linha Dá uma forçada Para E assim vai Lá na frente vai começar as montanhas Vamos ver se a galera tá se guardando Eu acho que tá todo mundo se guardando O que você acha? Esse povo tá se guardando Não tá não? Com certeza Esse aqui ó Com certeza Esse aqui ó Boa 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 Passa aí, oi? Oi? Passa aí Ó lá Esse é um á praia Fechando o outro Só que vocês ficaram no meio do caminho, vocês sabem Vocês ficaram no meio do caminho Ficaram aí, velho Sim, mas no sprint, quando a galera for passar Abre Porque ninguém vai se matar É ele que estava olhando, não foi eu não Bom galera, hoje não era dia Hoje era dia de Z2, Z3, acabei indo para o pelotão Joselito vai brigar comigo Abusei demais Mas faz parte Não tinha companhia, acabei indo para o pelotão Muito forte, muita troca de posição Bem bacana, a volta galera se segurando Se estudando, deixaram para a chegada Como diz o ditado Algo errado, não estava certo E aí eu tirei o pé, fiquei na minha Era Z2, Z3, muito satisfeito com o treino Faz parte, nem todo dia é dia Bora treinar Tchau 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 Tchau